E aí, meus amores? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. A qualidade não tá muito boa porque eu tô gravando já de noite, já é 6 horas. Então já daqui a pouco já tá tudo escuro ali fora. Vou começar a mostrar pra vocês lavando os potinhos e abastecendo arroz, feijão, biscoito, essas coisas. Então, deixa o seu like se você já faz parte do nosso cantinho. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, viu? Então, simbora pro vídeo. Começando aqui, meus amores, o leite. Eu coloquei ele pra fora porque eu não tô muito bem, não. Eu acho que eu tô um pouco gripada. Deixando aqui. Depois eu faço a vitamina. Aqui tá dois potes. Aqui é de biscoito de doce e aqui é de farinha, que eu vou ter que lavar eles também. E aqui tá uma bagunça. Ó. Deixa eu ver se for. Não adianta. Sempre eu tô arrumando esse negócio e sempre tá bagunçado. Não sei o que de achar é. Essas garrafas de água aqui, eu já tinha dias. Já tem vídeos que vocês veem. Essas garrafas aí pra encher. E até agora nada. Mas logo eu vou encher, viu? Coloquei aqui na cadeira o arroz, feijão, a farinha temperada. Tem dois sal e o café ali, ó. Dois cafés abertos. E um biscoito de rosquinha doce. Eu vou pegar, vou lavar os potinhos. E vou colocar aqui em cima pra estar escorrendo. Porque aqui na pia, como vocês podem ver, tem só aqui, né? Pra colocar. Mas o escorridor ele é pequeno. Então vai ser assim mesmo. Aí é o que eu vou fazer. Vou ficar lavando dois em dois. E aí Tchau, tchau Na verdade é um adesivo, né, gente, isso aqui Então só um adesivo, então eu não posso nem molhar aqui dentro Fazer do lado de fora, só lá de dentro mesmo Tchau, tchau Por aqui as tampas já estão lavadas Agora eu vou mostrar pra vocês como é que elas estão ali, ó As estão aqui escorrendo Agora eu vou secar elas com pano Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aqui eu tô assistindo essa série Elite. Só que eu não tô gostando muito dela, não, ultimamente. Se você tiver alguma série e algum filme que vocês assistem e quer indicar, essa série aqui, ela é muito boa. Arcane, eu indico muito pra vocês. Fala da menina que cuidava da irmã dela e aí depois ela se torna inimiga. Mas o amor sempre vence, né? Essa série aqui, você, é muito doida porque o cara é psicopata na mulher. E eu, hein? Pra onde que a mulher vai? Ele fica seguindo ela. Eu vou continuar aqui. Então, meus amores, tô aqui, ó. Tomando a vitamina, já tá bem aqui. E os biscoitos. Tem cinco biscoitinhos aqui ainda. E a vitamina tá boa, viu? O que acontece, meus amores? Vocês passam a semana toda comigo e eu gravo pra vocês, limpando casa, lavando louça. e hoje, realmente, eu não sabia o que gravar pra vocês porque eu fico pensando ah, vou gravar lavando louça e vai ficar, tipo, repetitivo e eu fico achando que vocês não gostam. Eu peço pra vocês deixar sugestões de vídeos nos comentários e na comunidade também. Muitos não sabem o que é comunidade. É como se parecesse meio que o Instagram, né? E o Face. Lá é uma comunidade, entra lá no meu canal. Vocês vão ver que lá eu posto coisas diárias. não tão diárias, pode dizer assim, mas em três dias eu tô postando alguma coisa na comunidade. Eu tô divulgando outro canal de outras meninas pra vocês conhecerem ou eu tô postando alguma coisa. Mas, realmente, hoje eu quero conversar com vocês e é o que eu estou fazendo. Então, eu tô aqui conversando pra vocês pra vocês me conhecerem melhor. Tem um vídeo aqui no canal falando 20 fatos sobre mim e vocês me conheciam um pouquinho. Mas, lá, eu tava com muita timidez, né? Era o meu segundo vídeo no canal e não sabia me expressar muito. Mas, agora, vocês estão sabendo o meu nome, né? Que é o meu difícil. Então, o meu apelido é LN e o nome é Gislaine. Em questão da qualidade dos vídeos aqui no canal e no nosso canal, eu vou falar logo pra vocês, né? Pra vocês ficarem atualizados. Então, eu comprei um celular. Eu tô aguardando ele chegar em casa porque eu comprei na internet. Eu não comprei físico porque sairia muito caro. Então, eu preferi ir na internet mesmo. E eu vou aguardar ele chegar aqui na minha casa. Então, é isso, meus amores. Não estou de me despedir, não, hein? Então, meus amores, eu tenho 1,56m de altura. Peso, acredito que 65kg. Tem uma época aí... Época, não. Uns meses atrás, eu tava em 72. Na última vez que eu me pesei, acho que foi mês passado, eu tava com 65. Só pra vocês terem noção, assim, do meu peso. Ah, eu sei que é nada a ver, né? Eu falo isso, mas eu falo. E eu tenho 4 irmãos e é 5 comigo e eu sou a mais velha. Bom, minha família mora um pouquinho distante de mim. Não é muito longe e também não é muito perto. Não sou uma pessoa que tem muitos amigos. Vou dizer que eu tenho muitas amigas. E isso não é verdade. Não tenho. Eu sou uma pessoa muito reservada, muito na minha. uma amiga que você... Assim, eu sou um tipo de amiga que se você quer conversar comigo, eu tô lá e tudo, mas... Só que eu sou um pouco distante. Não sou aquela amiga que é grudento, tem tudo. Eu passo muito pra vocês interagirem comigo aqui no canal. Me dá sugestão de vídeos. Eu tô sempre falando. Porque... Não é tipo um desespero, não. Mas é porque realmente eu quero mais... me aproximar mais de vocês e saber o que vocês querem aqui no canal. porque o canal não é só meu, é de vocês também. Peço também pra vocês compartilhar com a família de vocês os meus vídeos, pros seus amigos, porque... Porque isso vai me ajudar muito, muito mesmo aqui no canal. Eu sei que esse vídeo não vai ficar nada longo, mas é o que temos, meus amores. E quero contar uma coisinha pra vocês. Que em 2017 eu criei um canal, eu ficava postando os vídeos e tal, só que a minha vergonha foi maior que tudo, então eu desisti. Eu não desisti, não foi por causa da vergonha, na verdade. Foi porque uma vez eu tava gravando e o celular que eu tinha era mais inferior do que eu tenho no atual. Então ele acabou caindo, o chão se quebrou, então eu peguei e desisti. Não gravei mais nada. Passar esses anos todinho, realmente decidi voltar, a criar um canal novo, começar do zero. E aqui estou eu. Tentando e lutando. E eu não vou desistir até dar certo. E realmente, essa conversa aqui tá sendo muito boa pra mim se aproximar mais de vocês e vocês me conhecerem melhor, viu? Eu falo muitas palavras repetidas, mas essa sou eu. Eu sou desse jeito. Então, isso não está sendo nada fácil pra mim, porque tem dias que eu desanimo mesmo, é normal de ser humano desanimar, porque tem dias que eu acordo pensando, ah, vai dar certo, hoje pode ser o meu dia, mas tem dias que eu penso que não vai ser possível eu crescer aqui no YouTube, mas eu tenho que ter fé. Tenho que ter fé, não posso desistir, e por isso que eu conto com cada um de vocês que está me incentivando a gravar vídeos, deixar seus comentários em todos os vídeos que eu postar, deixar seu like, compartilhar com sua família, com seus amigos, é isso que eu peço, porque através disso eu vou ter mais forças e mais ânimo, vou ter mais forças e mais ânimo pra gravar aqui pro canal. Então é isso, meus amores, na verdade, essa conversa toda foi um desabafo, porque realmente eu precisava conversar e falar com vocês pra saber um pouquinho mais de mim e do que está acontecendo, né? Mas desânimo é normal, eu sei, só que quem está passando não é nada fácil. Eu estou pensando em fazer live aqui no canal, ainda vou ver direitinho, mas fiquem ligadinhos na comunidade, porque a qualquer hora, nesse mês, ou no outro que já está começando, 10 lembra, né? Eu posso estar fazendo a live sim, ao vivo e vocês falando comigo nos comentários, tá bom? Então fiquem ligadinhos aqui no canal, verifique se o seu sininho está ativado, vai receber todos os vídeos que eu postar. Verifique aí. Então é isso, meus amores, eu espero muito, de verdade, que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que eu não trouxe pra vocês conteúdo, muito conteúdo, mas era realmente o que eu estava precisando falar. então deixe o seu like, se inscreva no canal se você é novo, ative o sininho e até o próximo vídeo, se Deus permitir. E um beijo, um abraço, da lei. Olha, mosquitinho, tá aqui me rodei aqui, ó, esses mosquitinhos de chuva, olha, por causa do negócio que tá ligado aqui da luz. Então é isso, meus amores, tchau. 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 Tchau.